Diferentes diretivos buscam pessoas de Holanda, nós temos também de Suriname, mas a grande maioria tem de Holanda que tem que ser bem higiena e baixa que tem dentro da escola. Tem que viajar e tem esse problema, mas sobre as pessoas aqui já. Opa e viajar não tem que ser para um ano, ou não tem que ser para três anos, e seja, três é também uma instabilidade de um time, para não poder dar bom, para conseguir algo, mas sobre cada ano tem outro docente que tem que ser bem. E o idioma, também o idioma de instrução do Holandês, esse é um problema, porque teve um momento que vamos nos comunicar, que muitos não estão também no papelamento, mas agora tem algo de parte emocional, então isso faz isso, mas não tem que ser para nós também não por fazer isso aqui. Então esse é um problema também, e não tem que ser para atender isso aqui, a escola não tem que ser para fazer isso aqui, porque não tem que ser. Não se compreende da escola quando está pura, de não que tem muitos docentes no Holandês, desde a primeira ou segunda classe, pois é isso, acho que é mais difícil para muitos não, para ver o idioma de instrução do Holandês, desde a terceira classe, ou por que não se põe um Holandês que vai na classe, acho que alguma escola toda opta ainda para pôr na primeira ou segunda classe. é difícil está somente na escola avançar, mas tem que ser escarcedade mais tanto do básico, então é uma coisa mais grande, então eu não tenho localmente que está llena e posta aqui. De outra banda, eu tenho que ir ao localmente, que está saindo e fazer a ensinança primária, vai avançar para melhor benefício do trabalho, então é isso, acho que também tem uma escarcedade em banda também. É seguro que sei, se eu tenho passado o status de maestro, está um status de respeito, é só que eu não tenho que ir ao lado mais, se eu tenho que ir ao maestro, eu tenho paixão para o trabalho, mas também, eu tenho que ir ao nosso mestre, nós estamos trabalhando aqui na Uribe, é parte de reestruturação salarial, eu tenho que ir ao lado de uma pessoa, indicar que é um problema, o que é uma gana de ensinança comparar com o setor privado. Então, eu quero mostrar se é algo mais atractivo, escolha também, você tem que ir ao material, e também, nós temos muito, eu quero chamar a palavra, eu quero que é um desafio, a bem-dia, antes eu não tenho que ir ao ensinança. Eu quero ideia, se eu vou fazer, nós vamos celebrar o dia de maestro internacional, o nosso lema é o Empower Statue de Maestro, o status é o LV, eu tenho que ir ao nosso mestre, então, quem está a encargar, em princípio, está o Sônia Busturna, e o ministro dos ESE, e não nos me circunsa, para elevar também o status de um maestro.